Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de dois perfumes da Atelier Colone. Uma marca que infelizmente está saindo do Brasil, então eu vou falar deles porque tem aparecido promoções e caso vocês tenham chance de comprar antes que esgote o estoque, pode ser que tenham coisas que interessem. Então vale a pena conhecer um pouco mais da marca antes que ela desapareça. É claro que antes disso eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui pedindo para vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe aquele seu like, deixe seu comentário, aperte o sininho de notificação e se você fizer isso, a sua coleção vai crescer, seus perfumes vão fixar mais. Brincadeira pessoal, não vai não, quem me dera, senão eu já estava cheio de inscritos, mas não é o que acontece. Mas está aí, se vocês puderem me ajudar, façam isso que o meu trabalho só cresce e passa a ser mais divulgado para o público. Vamos falar da Telecolone, é uma marca de nicho que chegou no Brasil, veio a princípio pela Sephora e pela Niche, eu não sei se em outros lugares tem. Se você estiver em São Paulo, eu recomendo que você vá à loja Iguatemi para conhecer eles na Niche, principalmente que você procure o atendimento do Flávio, que vai te deixar muito à vontade, vai te permitir conhecer os perfumes e falar um pouco mais sobre eles, e é uma experiência olfativa que você não vai se arrepender. O atendimento da Niche, em especial do Flávio, é muito bom, então recomendo que vocês vão lá, se vocês estiverem em São Paulo. Eu comprei esse Atelier Colônia Pacific Lime pela Niche, inclusive, porque Niche vs Sephora, os brindes são sempre muito melhores da Niche. Inclusive, este case de couro que eu peguei, ele veio de brinde, na Niche. Esse musk imperial eu ganhei da minha amiga Kenia, mas ele tem para vender aqui no Brasil também. E hoje eu resolvi falar sobre os dois, porque são dois perfumes que eu usei juntos, ainda que possam ser usados separados, mas o estilo cítrico dos perfumes da casa facilita que você combine eles facilmente. Eu diria que, inclusive, um dos problemas da Atelier Colônia é a ideia da Colônia em si, porque como o público, não somente o brasileiro, mas o público mundial, hoje busca perfumes com performance e com impacto, a ideia de um Colônia, ainda mais um perfume mais prestígio e caro, é algo que eu, pelo menos, tenho o feeling de que não casa com o consumidor. Mas depende dos perfumes da casa, viu? Tem alguns perfumes da marca que são bem potentes e que não tem nada de colônia. E outros são bem cítricos, são bem agradáveis. Para quem busca cítricos que sejam diversificados, é uma casa que vale a pena conhecer antes que suma. Vou começar falando sobre o Pacific Lime, que eu usei para amplificar as notas de topo da combinação que eu fiz. Ele é um perfume, basicamente, que é cítricos com, eu diria, musk. Então, ele é mais um perfume de saída. Ele não tem uma grande fixação, mas ele é extremamente agradável para dias muito quentes. Ele tem lima, limão italiano, coco, menta e eucalipto. Ele foi feito para ser um perfume brilhante de lima e coco e contar a celebração de uma praia dos sonhos. E, de fato, ele tem esse cheiro bem agradável de praia, um cítrico suculento, um leve toque frutado cremoso de coco, um mentolado macio, com um leve toque herbal, talvez, do eucalipto. É um perfume simples, fresco, bem feito, principalmente vibrante na saída. Ele funciona bem na estética colônia. E, pelo menos, na época que eu peguei ele, na Black Friday, o desconto estava excelente. Então, esse frasquinho de 30ml, para mim, é perfeito, porque é tudo que eu preciso em termos de o quanto eu vou usar. E serve, assim como algo mais luxuoso para o verão, para o calor. Ainda mais no estilo colônia. O cítrico dele é muito agradável. Muito gostosinho, leve e bom para usar de maneira abundante. Já o musk imperial, ele, a princípio, eu me lembro que ele foi lançado como uma edição limitada. E depois ele veio nessa versão azul escura. Ele é de 2015. Ele tem notas de bergamota, sálvia, groselha, tem no meio lavanda, figo e couro. E, no fundo, ele tem semente de ambrete e cedro da virgínia. Eu percebo mais as notas amadeiradas, o couro e o almíscar deste perfume. E, para mim, ele é como se fosse uma espécie de primo do Aventus, sabe? É mais um Aventus? De certa maneira, é. Mas, com uma nota de figo, puxando um pouco mais para o defumado do couro, mas, ainda assim, com bastante cítrico. Um amadeirado bem agradável. Não é um perfume tão intenso, difícil de usar. E ele fica muito bem com o Pacific Lime, porque as notas mais refrescantes do Pacific Lime amplificam a saída deste perfume. Então, elas atrasam, pelo que eu percebi, o cheiro do figo, do couro defumado. E criam uma saída cítrica mais vibrante. É uma combinação muito interessante. Os perfumes dessa marca funcionam bem nessa sinergia. Principalmente os que são mais cítricos, com os outros perfumes mais intensos da linha. E o legal é que, você comprando os perfumes na Niche, eu não sei se ainda está válido isso, mas eles estavam enviando o case de couro, que você pode colocar o perfume dentro e levar junto com você. O que, para mim, dá um toque especial aos perfumes da marca. Infelizmente, eles estão saindo do Brasil, mas, se você gosta, está aí a chance de pegar a um desconto bom. E os estilos da Atelier Colônia são bem diversificados. Eles vão dos cítricos até os ambarados, os orientais. E, para mim, a marca tem, inclusive, uma das melhores baunilhas existentes no mercado, que eu devo falar nos próximos dias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.